... da pista 36, corre à esquerda pro a 1-1-4-0, o tráfego vai decolar do avanço pé na pista 33, recolagem esquerda interceptada ao 2-5-0 do R Coritivo, vai subir respeito a 6.000 pés, um Boeing 767 da Flórida hoje. ... esquerda 1-1-4-0, senhor? ... direita, corre à direita 1-1-4-0. ... mais, senhor. ... ... ...